Galera, a nossa aventura de hoje vai ser uma coisa bem diferente, tá bom? A gente vai fazer aquele rapel ali de 90 metros aqui no extremo sul do parque da Chapada Diamantina, Ibicoara, tá? Cachoeira do Buracão. Tô no mirante da cachoeira, 100 metros daqui onde eu tô, ó. São 85 metros de cachoeira, já gravei um vídeo sobre a Cachoeira do Buracão, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas o foco hoje é aquele rapel ali, ó. Meu coração já tá até a mil. Fica comigo até no final desse vídeo, que esse vídeo tá super informativo, vou falar sobre tudo aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Boa tarde, galera. Sou Joel, faço parte do grupo Ibicoara Aventura, né? A gente já opera aqui no Buracão há 13 anos, esse rapel. Era um sonho que a gente tinha de fazer o rapel aqui no Buracão. Hoje a gente não faz só o rapel, também o quenionismo. Quenionismo a gente faz aqui na Cachoeira do Buracão, Cachoeira do Rio Preto e Cachoeira do Licuri. A diferença do rapel e o quenionismo é só o local, né? O rapel normalmente é em frente da Cachoeira. O quenionismo a gente faz dentro da Cachoeira, com água caindo na cabeça, beleza? Então é isso. Nosso rapel padrão internacional, a gente tem duas vias aqui no Buracão, cada uma dessa via com duas cordas, né? O cliente desce em uma corda, rapelando, e a gente tem uma outra corda de backup que vai fazendo a segurança do cliente. 100% seguro. E aí, e aí, Thay? Como é que você está se sentindo? O coração está saindo pela boca já. Estou aqui avisando amanhã que se eu não voltar, vai ficar tranquila, que eu fui feliz. Mas vai valer a pena? Com certeza. Bom, galera, a equipe de Bicoar Aventura, eles são super profissionais, eles já fazem isso há um pouco mais de 10 anos, tá? A descida do rapel aqui na Cachoeira do Buracão, ela custa 150 reais. E para fazer a trilha, é obrigatório você pegar um guia, tá? Você pega um guia aqui no Parque do Espalhado, depois você paga uma taxa de 15 reais. E aí, no caminho até a Cachoeira do Buracão, tem esse rapel que fica do lado da Cachoeira e é um lugar incrível, tá? Vocês vão gostar bastante. Para que fazer amanhã o que você pode fazer hoje? Então, se você estiver vindo para a Chapada Diamantina, não esqueça de fazer esse rapel, porque é muito incrível. Expectativa mil? Se Deus quiser. Estou só querendo imaginar a sensação que eu voltei na hora que eu chegar lá na PEL. É, você vai gostar. A adrenalina mil. Aí, galera, a gente vai começar a descida aqui agora. São 94 metros, tá bom? A adrenalina está mil, mas essa aventura vale super a pena. Acompanha aí essa descida. Incrível. É isso aí, galera. O coração está mil. Ô, Maria! Respira, respira. Grande, espira, dá pra eu gravar e lavar. Uh! Agora aqui eu já fico solto. Vai, não, um pouquinho? Uh! Uh! Fala aí, Vini! Uh! Uh! Galera, esse lugar é incrível. Eu tenho palavras pra... Essa chapada... Eu tenho palavras pra descrever isso aqui. A única coisa que eu tenho que agradecer é a Deus. Olha isso aqui, olha que lugar incrível. E aí, Maria! Olhei pra baixo! Conseguiu? É lindo demais! É maravilhoso! Sério! É lindo! É muito lindo, meu Deus! É incrível! Tchau! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Galera, depois desse dia incrível, agora eu vou levar vocês lá debaixo da cachoeira, como sempre. Vem comigo. Vem. 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 Galera, já gravei um vídeo falando sobre a cachoeira do Buracão, vou deixar o link aqui em cima, tá bom? Mas basicamente você tem que passar por esse cânio aqui, você pode passar nadando, mas se você tiver rubia de água, tá bom? Você pode atravessar essa ponte aqui, tá bom? A galera tá ali do outro lado, tá vendo? Eles vão passar aqui agora, até chegar do outro lado, que a cachoeira tá escondida ali no final do cânio. E aí, Maria, como foi a sua experiência? Você gostou dessa trilha? Como que foi o rapel? Nossa, o rapel, eu tava morrendo de medo, eu tenho medo de altura. Eu cheguei, eu não consegui olhar pra baixo, mas o pessoal, os instrutores são excelentes, eles me deram muita segurança, me mostraram que era tudo bem, seguro, firme. E aí, à medida que a gente vai se soltando no rapel, a confiança vai vindo. E aí, nossa, na hora que eu vi a cachoeira lá de cima, é uma vista surreal. É incrível, é mágico, vale muito a pena. Até pra quem morre de medo, foi uma superação, indico muito. E a cachoeira é incrível, é maravilhosa. O cânio é indescritível, só vindo pra saber. Tem que ter experiência de vir, né? Nossa, oi? Tem que ter experiência de vir, né? Com certeza. Pra saber o que a gente vive aqui. Vale muito a pena, é maravilhoso. É muito mais bonito que nas contas, de verdade, é muito mais. E você, Thaís? Como foi a sua experiência? Ah, então, eu vim com vontade de fazer o rapel, né? Eu já vim na expectativa. Só que eu confesso que quando eu cheguei, me deu um medo, assim, do nada, e eu desisti. Só que aí, graças a Deus, você me incentivou, não deixou eu desistir. E eu vivi... Chegou aqui, tem que fazer. É, então, e foi a oportunidade, né? De não perder a oportunidade. E foi uma das experiências mais lindas que eu já tive na minha vida. E na hora de descer também, como a Maria falou, dá um medinho, medão, né? A gente fica meio assim, ah, querendo segurar. Mas quando você olha pra cachoeira, pra cachoeira, você, tipo, paralisa. E você não quer nem descer, não por medo, mas porque você tá apaixonado pela imagem. Então é incrível, a cachoeira é incrível. E é uma experiência que eu indico pra todo mundo. Vocês têm que viver isso daqui. Porque, com certeza, você não sai daqui o mesmo. Algo de diferente, uma essência diferente, você vai levar na chapada. É isso aí, galera. Eu fico super feliz quando eu vejo as pessoas superando seus medos. A gente sabe que superar medos é muito difícil, tá? Então as meninas estão de parabéns, nota 10 pra elas. Espero que essa próxima aventura seja com você. Não esquece de deixar seu like, tá bom? Se inscreva no canal. A sua inscrição é importante. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do meu Instagram, tá bom? O meu arroba pra você entrar em contato direto comigo. E eu organizo toda a sua viagem. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu!